Ele é diretor do Data Popular, um instituto de pesquisas especializado nas classes C, D e E. Quando a gente falou há pouco do ex-presidente Lula, ele consegue se comunicar muito bem com essa nova classe média, ele é até um pouco um exemplo para essa nova classe média. Eu me lembro de um artigo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, dizendo que havia espaço para o PSDB se conectar com os setores dessa nova classe média, que podia disputar esses setores com o PT. Tem espaço para o PSDB entrar nessa disputa? Olha, a classe média não é homogênea, a classe média, aliás, é bem heterogênea em alguns aspectos. E o pragmatismo da classe média faz com que ela tente entender entre as possibilidades que estão postas quem pode melhor resolver o problema cotidiano dela, o buraco na rua, a universidade do filho, a banda larga. Então, sim, existe espaço para o PSDB entrar. Mas para o PSDB entrar nesse campo, ele precisa ter um discurso um pouco menos acadêmico. Ele precisa ter um discurso um pouco mais prático, que dialogue com a vida das pessoas. Um pouco menos pomposo, um pouco menos enrolado. Um pouco menos político nesse sentido, um discurso mais pragmático, de resolver os problemas reais mesmo. É um discurso de governo de resultado, na prática. Se ele conseguir ter esse discurso e mostrar o seu legado, ele tem uma chance de conquistar a classe média. O que acontece? Boa parte da disputa nos últimos anos entre PT e PSDB se deu entre o legado do controle da inflação versus o legado da distribuição de renda e do consumo. O que acontece? Como o Brasil é uma democracia de voto obrigatório, todos votam. Só que o eleitor mais velho foi perdendo espaço para uma nova geração de eleitores, que são eleitores mais jovens, que não viveram o legado da hiperinflação, mas viveram o legado da democracia do consumo. Então, isso fortaleceu o PT nos últimos anos. A disputa agora, qual será o próximo legado? E na sua opinião, qual será o próximo legado? Olha, a democratização das comunicações e da internet e o acesso ao ensino superior vai ser o legado que conquista os jovens dessa nova classe média brasileira. Porque ele não tem apenas um efeito sobre os jovens, ele tem um efeito sobre todo o restante da família. A gente acompanha, vira e mexe, as formaturas do primeiro universitário da família, de ter o primeiro doutor na família. E é uma emoção generalizada. Mães chorando, avós chorando, eu nunca pensei que eu ia ter um filho doutor. E eu comecei a entender isso, uma das primeiras pesquisas de campo do Data Popular, quando eu fui morar na Coab 1 e Arthur Alvinha, aqui em São Paulo, uma semana, e eu vi que tarde da noite, bateram na porta, eram umas 11h30, meia-noite, e era a vizinha da dona de casa que estava me recebendo, segurando uma criança no colo, molhada, suada, ela estava bem preocupada, falou, me ajuda, me ajuda. O que foi? Minha menina está com 40 graus de febre. E daí a dona de casa que estava me recebendo, falou, o que você precisa? Você quer um dinheiro para ir na farmácia? Vamos no posto de saúde com você? Ela falou, não, eu sei que você está hospedando o doutor aí na sua casa. Será que ele não pode olhar a menina? Só que o doutor era eu, e eu sou publicitário. Peguei para minha avó, liguei desesperado. O que eu faço? O que eu faço? O que você fez? Peguei para minha avó, obviamente. E ela falou, dá um antitérmico que resolve. Mas o que eu entendi daquilo? Eu era, há 10 anos atrás, o único universitário presente naquele bairro. E isso tinha um valor tão importante que me tornava uma autoridade para poder cuidar da criança. O ProUni, que é esse programa do governo federal, que na prática é uma bolsa para o cidadão, que depois ele tem que pagar, que impacto que teve? Olha, o Brasil ganhou 3 milhões de estudantes universitários no último ano. Isso. A mais. A mais. Um milhão deles veio através do ProUni. Um terço. Um terço deles. Então, se hoje eu tenho pessoas da classe D na universidade, é por conta do ProUni. Com uma vantagem, o ProUni trabalha com um valor muito caro às classes C e D, que é o valor da meritocracia. Você não ganha o ProUni se você for indicado por alguém. Você ganha o ProUni pelo seu desempenho escolar. Óbvio que é só para quem precisa, mas para o seu desempenho escolar. Então, além de tudo, ele incentiva a meritocracia. O próximo desafio é garantir que as faculdades que oferecem as bolsas do ProUni tenham uma qualidade que, de fato, faça com que a pessoa que se forme no ensino superior saia qualificado como qualquer pessoa de sangue. Porque essa é outra crítica torta que se faz ao ProUni. A gente fala assim, ah, mas o cidadão vai para uma faculdade que não é boa. O problema não é o cidadão ter ido para a faculdade. O problema tem que ser como é que nós melhoramos essa faculdade. Claro, e é engraçado porque todo mundo já ouviu alguém mais velho falar, ah, mas na minha época eu aprendia latim no colégio. Todo mundo já ouviu. Não sei exatamente para que ele aprendia latim, mas ele aprendia latim. E hoje a educação é muito pior. De novo, depende do ângulo que você vê. Se você compara a qualidade do ensino superior de 20 anos atrás com a qualidade do ensino superior de hoje, de fato, talvez eu tenha alguns elementos no passado em que a qualidade do ensino superior era melhor. Agora, se eu comparo a média do Brasil, só que a média do Brasil, eu tenho muito mais estudante universitário estudando hoje do que eu tinha no passado. Não é por isso, porque massificou e aí a média piorou. Exatamente por isso, na média piorou. É igual quando eu tenho a renda da classe C cai quando entra gente da classe D, porque ele entra puxando para baixo, ele não entra puxando para cima. Eu não estou dizendo que a gente tem que estar satisfeito com a qualidade do ensino. Cada vez mais precisa ser rigoroso na qualidade do ensino. Agora, é inegável que o Brasil melhorou muito também no campo educacional. Você falou que esse jovem aí que está na universidade presta atenção à meritocracia, ele é um formador de opinião pública. Quando ele sai para o mercado de trabalho depois, que tipo de cidadão maduro ele é? Você tem uma pesquisa que... A gente fez recentemente uma comparação entre a mudança do perfil do estudante universitário, uma série de aspectos. Mas o que mais me chamou a minha atenção é que se há 20 anos atrás o cidadão saía da universidade e qual era o sonho dele? Entrar numa empresa e se aposentar na mesma empresa, era construir carreira dentro de uma empresa. Há 10 anos atrás isso mudou. Ele queria entrar numa empresa agora, daqui a seis meses está em outra empresa, conseguiu um emprego melhor e daqui a um ano está em outra empresa. Hoje, 55% das pessoas que saem da faculdade saem querendo abrir o próprio negócio, ser empreendedor, ser dono do próprio nariz. E isso muda um perfil, diagnostica uma mudança no perfil desses brasileiros. E isso é fantástico. O perfil mais empreendedor, é um perfil mais otimista, é um perfil mais ousado. O brasileiro, pelo quarto ano consecutivo, é considerado a população mais otimista do mundo. E esse otimismo leva ao empreendedorismo. Então, sem medo de errar, se foi a carteira assinada que nos trouxe até aqui, será o empreendedorismo que nos levará adiante. Daqui a 20 anos... Seremos um país com grandes, micro e pequenas empresas sustentadas e gerando a maior parte dos empregos. Você vê esse processo, então, Renato, de crescimento no sentido positivo, de enriquecimento do país, de aumento da nova classe média, de melhoria, uma coisa por duas, três décadas? Ah, sem medo nenhum de errar. Por alguns aspectos muito práticos. Está acontecendo mais ou menos, aconteceu nos Estados Unidos ali no pós-guerra, é parecido ou não? É um movimento muito, muito semelhante ao que aconteceu na década de 50, 60 nos Estados Unidos, mas com uma mudança demográfica somada a isso. Então, eu tenho a maior concentração de jovens em idade economicamente ativa. E isso está concentrado na classe média brasileira. Eu tenho uma democratização da escolaridade desses brasileiros. E num país de democracia de voto obrigatório, ter uma política de aumento real do salário mínimo garante um crescimento sustentável também da economia baseado em distribuição de renda. Renato, um corte moral, um corte dos valores aí desse jovem ou dessa nova classe média. Por exemplo, esse estudante formado ou estudante que ainda está na universidade. Um corte religioso, ele é mais católico, ele é mais evangélico? O que a gente tem visto é que quanto menor a renda, maior a participação de evangélicos. Mas não é só isso. Quanto menor a renda, também maior a frequência da igreja, seja de qual denominação. Os católicos de baixa renda frequentam mais a igreja do que os católicos de alta renda. Os evangélicos de baixa renda frequentam mais a igreja do que os evangélicos de alta renda. Você tem alguma explicação por que há mais evangélicos? Sim, a gente tem estudado bastante isso. Tem um conjunto de explicações antropológicas, mas do ponto de vista de consumo tem um motivo muito prático, que é a lógica de crescer pelo próprio mérito. Imagina, São Paulo tem 5 milhões e meio de nordestinos, não são filhos de imigrantes, são imigrantes que nasceram no Nordeste e moram aqui. Ele veio para cá e ele não tinha amigos, ele não tinha uma rede social, ele foi trabalhar na construção civil muitas vezes e não conseguia se desenvolver socialmente. Daí ele entrou um dia numa garagem da comunidade onde ele morava, que era uma pequena igreja evangélica. E lá falaram que ele vai vencer na vida, que ele não era um perdedor, que ele era um vencedor, que graças à ajuda de Jesus ele ia vencer, ele ia conseguir ganhar mais dinheiro. Aí ele conseguiu três meses depois um emprego, indicado por quem? Por um irmão de fé, que prefere indicar um irmão de fé do que alguém que é de outra congregação. Ele arranjou um emprego formal, ele voltou a estudar. Seis meses depois ele casou com uma outra pessoa, com uma irmã. E aí aconteceu o que os economistas chamam de diluição dos custos fixos. Ele casa. E aquele gasto que era o individual passou a ser um gasto coletivo. Então a vida deles efetivamente melhora. Então essa teologia da prosperidade que está presente em boa parte das congregações evangélicas também funciona como uma alavanca para o desenvolvimento econômico dessas pessoas. E na hora que isso se reflete, por exemplo, em questões morais como aborto, por exemplo, a gente tem uma legislação hoje de que o aborto é permitido apenas em dois casos. Quando há risco à saúde da gestante ou quando a gravidez é resultado de um estupro. Tem no Congresso Nacional, houve uma reforma do Código Penal, tem lá uma proposta para se ampliar a possibilidade em que pode haver um aborto autorizado por um médico se houver uma avaliação de que a gestante, por exemplo, a menina, a mulher não tem condição de criar a criança. Isso está em tramitação no Congresso Nacional, é uma questão muito polêmica, é muito difícil de ser aprovado, os lobbies a favor e contra são muito ativos. Mas perguntando para você, Renato, esse corte religioso, essa nova classe média, como que ela vê essa questão do aborto? Olha, quanto menor a classe social no discurso, mais conservadora ela é. Então ela é mais favorável à pena de morte, ela é mais contrária ao aborto, mais contrária ao direito de greve. Só que na prática as coisas não funcionam bem assim. Por quê? Porque na prática a menina foi estuprada e a menina rica vai fazer o aborto para uma clínica assistida, a outra vai ter que fazer de forma caseira. Em péssimas condições. Então, por mais que ela seja contra o aborto no discurso, ela com certeza tem uma sobrinha, tem uma filha, tem alguém próximo que teve que passar por isso. E nem por isso ela renegou aquelas pessoas. Por quê? Esse discurso do aborto como uma questão de saúde pública cola nesse público então, você acha? Olha, ele pode não admitir que colhe no discurso, mas na prática existe uma tolerância muito maior nas classes C e D do que tem na classe A e B. Porque eles são obrigados a conviver com o diferente, eles são obrigados a conviver com um universo mais heterogêneo do que acontece na elite. Então, os valores da tolerância estão mais presentes. É como se ele perdoasse o bandido que tem uma boa história para contar, um bom motivo para ser bandido. A questão das drogas é outra discussão que tem se vale a pena a proibição da venda da maconha, se ela não deve ser legalizada. Como que essa nova classe média vê isso? A grande maioria dos brasileiros é contra a legalização de qualquer droga. Com a maconha eles são um pouco menores, se você fala só maconha eles são contras. Mas ainda assim a maioria é contra também legalizar a maconha. Também a maioria é contra tudo. Eles são contras das drogas e um pouco menos contra com relação à maconha. Mas o fato é que essa discussão nunca foi feita de uma forma mais direta, com uma linguagem mais clara para a maioria da população. A discussão sobre drogas, assim como a discussão do aborto sobre a pena de morte, se dá ou muito na esfera acadêmica ou muito na esfera do Congresso Nacional. Essa discussão não consegue entrar para a realidade cotidiana dessas pessoas. Então, por exemplo, quando você cria um jargão como, para usar um outro tema polêmico, um jargão sobre o kit gay, por exemplo, não é esse o debate? O debate tem a ver com a educação sexual nas escolas, como deve ser, a intolerância em respeito à orientação sexual das pessoas. E respeito à diversidade. Então, o debate tem que ser feito de uma forma mais clara e talvez um pouco menos apaixonada. Quando você coloca o debate de uma forma mais clara, o número maior de brasileiros entendem e têm condições de julgar com a própria cabeça o que deve e o que não deve ser feito. Por essa questão do kit gay, acontece algo, por exemplo, semelhante à avaliação que tem sobre aborto? Ou seja, de repente, o pastor, o líder, ele pode falar muito contra, usar um discurso mais inflamado, mais político, mas na prática, como você disse, os valores de tolerância são maiores? A nova classe média é mais tolerante, por exemplo, em relação à orientação sexual das pessoas, em relação ao uso com drogas? A gente, no dado popular, procura avaliar sempre o discurso da prática. Então, quando você faz uma pesquisa quantitativa, em que você pergunta se você é a favor ou contra, se você suportaria ter e tal, eles aparecem como sendo mais conservadores. Quando a gente pergunta um caso real, ah, lide com isso. Lide com isso. Então, olha, você conhece alguém que tem uma opção sexual diferente da sua? Alguém que é homossexual? Tenho. Ele deixou de ser seu amigo por conta disso? Não. Ele é mais tolerante. Então, o que a gente vê é que quanto menor a renda, maior a tolerância à diversidade. Por quê? Porque ou você tolera a diversidade ou você não consegue conviver em comunidade. Questão, por exemplo, de política de cotas para a universidade pública. Você falou no começo que a renda dos negros é a que havia mais avançado. E quando a gente vê no Brasil, os mais pobres, os negros são os mais pobres. Então, tem uma discussão toda. Tem que ter uma política de cota para os negros na universidade pública. Esses assuntos chegam para essa nova classe média? Você estuda isso no Data Popular? Olha, a gente estuda bastante. E o que tem visto? Em geral, quem coloca na pauta a discussão sobre a necessidade ou não de cotas é a elite, não é a classe média. Então, você sempre tem alguém loiro, de olho azul, reclamando que não entrou na universidade porque não era negro. Porque está fora da cota. Porque está fora da cota. A classe média se divide. Então, porque como ela acredita muito na meritocracia, ela acredita na meritocracia independente da origem de cada um. Por outro lado, o conjunto de exemplos reais que começam a existir nas classes CID, de pessoas que só tiveram acesso à universidade por conta disso. E o fato de eles terem tido acesso à universidade mudou a realidade de toda a família, acaba sensibilizando essas pessoas para o discurso da cota. Bernardo, nosso programa está quase chegando aqui ao final, mas antes de ir para o pinga-fogo com você, eu não sei se você estudou isso a fundo, mas você estudou bastante a nova classe média. E a elite brasileira? Como é que ela é? O que ela pensa? Qual é a sua avaliação sobre a elite brasileira? É uma boa elite? É uma elite que tem feito bem ao Brasil? Está mudando? Está aprendendo? Olha, a gente não fala muito sobre isso, mas o que a gente tem diagnosticado no Dato Popular é que existe uma nova elite, assim como existe uma nova classe média. 44% das classes A e B é a primeira geração de endinheirados da família, ou seja, o pai desse cara não era da classe A e B, a mãe desse cara não era da classe A e B, mas ele é. E eu não estou falando de jogador de futebol ou cantor de pagode, eles não são tantos assim. Estou falando daquele sujeito que há 15 anos atrás ergueu uma laje na casa onde morava, foi morar na parte de cima e abriu uma distribuidora de água e hoje ganha 30, 40, 50 mil reais por mês. Do dono de padaria, do dono da lan house e essa nova elite começa a trazer os valores que ele trouxe da classe C com o poder financeiro que a elite tradicional tem. Então isso vai mudar muito o jeito da elite pensar e lidar com isso. É uma elite mais o self-made, é uma elite que construiu mais o seu próprio caminho, enriqueceu mais, não por herança, por pertenção. Pelo menos metade dessa elite cresceu por mérito próprio, cresceu através do empreendedorismo, através da abertura de próprios negócios e essa nova elite tem um jeito muito diferente de pensar daquela elite mais aristocrata. Aliás, boa parte daquela elite mais aristocrata faliu. E como é que essa nova elite, a que não é aristocrata, lida com a nova classe média? Uma maneira conservadora também ou não? Não, essa elite que emergiu, que é o dono da padaria, o dono do mercadinho, ele se vê como um daqueles, daquelas pessoas e faz questão de ter orgulho da sua origem, faz questão de contar a própria história. É diferente do novo rico do passado, que não tinha coragem de dizer de onde veio, ele tem muita coragem de dizer de onde veio e que cresceu na vida com mérito próprio. Renato, segundo aqui ao final do programa, tem o pinga-fogo, te pergunto, pedindo que você respondesse em uma ou duas palavras. Getúlio Vargas. Estadista. Justino Kubitschek. Visionário. Estadura militar de 64. Um atraso. José Sarney. Eterno. Fernando Collor de Merda. Pulo. Vai pular. Itamar Franco. Um visionário. Fernando Henrique Cardoso. Um gênio. Lula. A pessoa com maior sensibilidade social da história do Brasil. Dilma. Uma pragmática. Filme preferido do Renato Meirelles. Sociedade dos Paietas Mortos. Boa, um diretor de cinema. Kubrick. Um ator. Milton Gonçalves. Uma atriz. Fernando Montenegro. Uma música. Eu te amo do Chico Buarque. Um cantor. Chico Buarque. Uma cantora. Maria de Apeira. Um ídolo. Uma Yacovski. Um livro. Os cúmplices. O time de futebol. Sou palmeirense. Tinha que ser Corinthians para ser o momento popular. Eu sou do centro, porque eu estava lendo. A nova classe média está em todos os times. Uma frase ou um pensamento do qual você gosta, Renato? Pode ser um verso, um poema? O sonho que se sonha só é só sonho. O sonho que se sonha junto é a realidade. Legal. Renato, um abraço. Prazer. Obrigado pela entrevista. Foi ótimo. Boa noite para você. Obrigado. Obrigado. É a notícia boa.